Sessão movimentada na Câmara Municipal de São Luís. Os vereadores se alternaram na tribuna para falar sobre vários temas. O vereador Marquinhos ocupou a tribuna entre os assuntos abordados, a viagem que fez a Brasília. Uma comissão de vereadores, incluindo o presidente da casa, Osmar Filho, foram à capital federal para uma série de reuniões com autoridades do governo federal. Tivemos no IPHAN uma audiência com a Kátia Borgé. Tivemos também na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, discutindo também a questão da tarifa de energia nossa, que aqui no Maranhão é a segunda mais cara do país. E, assim, essa nossa visita foi uma visita muito produtiva. Foi uma visita importante. Tratamos de assuntos de interesse da casa e da cidade de São Luís, acima de tudo. Tivemos o Ministério do Turismo, acreditando no potencial turístico que tem a nossa cidade e acreditando mais ainda que o turismo é um grande setor que impulsiona a nossa economia. O presidente da Câmara Municipal de São Luís destacou ainda a formação de comissões na casa. A definição deve acontecer até a próxima semana. A gente vai apresentar um projeto de resolução, reduzindo o número de comissões, dando um dinamismo maior e uma efetividade na atuação das comissões na Câmara Municipal. E a nossa meta é que até semana que vem essa matéria seja apreciada pelo plenário. Uma vez aprovada, num prazo máximo de cinco dias, a gente vai definir as comissões técnicas da casa. Na segunda-feira da próxima semana deve ser colocado, na ordem do dia, aqui na Câmara Municipal de São Luís, o UPL, que ficou conhecido como o Projeto de Lei do Uber, que trata dos serviços de transporte por meio de aplicativos. Chegamos a uma prévia discussão ontem aqui na Câmara, na casa. Tem algumas emendas que foram entradas dentro do projeto. Uma delas é a do vereador Marquinhos, já conversei com ele e ele retirou, que era a questão da limitação de carro, mas ainda tem uma de um outro colega. Então, me posicionarei contra as limitações dos veículos na cidade e eu tenho certeza que a gente regulamentará o projeto de forma salutar.